Oiê! Tô vendo que tem uma galera nova se inscrevendo aqui, muito obrigada. Eu sou a Gabi e eu falo sobre arte, sobre a minha vida e sobre livro também, tudo uma bagunça, tá? E muito obrigada pra você que tá há muito tempo também, muito obrigada pra você que chegou agora, enfim. Eu vou fazer um vídeo de aquarela hoje porque faz tempo que eu não faço, alguns dos meus últimos vídeos não são sobre isso, porque eu achei melhor dar um tempo, sabe? Eu tava um pouco... Como é que eu posso dizer? Um pouquinho criativo, realmente. Mas eu quis dar um tempo pra mim ver quando que o meu corpo ia pedir de volta, tipo uma aquarela ou sei lá, qualquer coisa de arte, tipo manual. E resolvi fazer, eu tô buscando umas inspirações, vou mostrar pra vocês e é isso. Vamos lá! Eu tava querendo pintar flores, já sabia disso. Então, pesquisei algumas coisas no Pinterest e gostei muito dessa imagem com vaso, assim. Era mais ou menos alguma coisa, assim, que eu tava pensando. Tem várias imagens super legais, né? Vários trabalhos muito bonitos. E é sempre bom se inspirar e ter algo como referência, porque ajuda bem mais no processo, né? Bom, daí eu peguei os materiais. Fazia um bom tempo em que eu não pegava, né? Até achei que eu não ia conseguir fazer, mas escolhi essa mesmo. E comecei... Quis fazer ela bem aguadinha mesmo, né? Parecida com a referência e também pra mim ficar mais livre. Eu gosto mais desse estilo, acho que fica legal. Com o passar do tempo, eu gostei mais desse estilo com mais tinta do que água. Coloquei uma musiquinha. Tem um álbum que eu gosto muito de ouvir, principalmente pra pintar, que é o da Angele. Eu não sei falar o nome, né? Claro. Mas ela canta em francês. É muito bom, gosto muito. Fica aqui a dica. Daí eu fiz uns raminhos bem fininhos, assim. Usei muito mais água do que tinta. Fui diluindo a tinta com bastante água e fui secando no paninho também a ponta do pincel, que ajuda bastante. Quis fazer uma transparência no vidrinho, né? Com a água, pra dar essa sensação de vidro, assim como era na imagem. E daí com as florzinhas eu fui fazendo aos poucos. Fui usando tons de vermelho, tons de roxo, tons de rosa também, pra ficar vários tons, como se fosse cada pétala. Mas eu também não quis fazer algo muito detalhado. Eu quis fazer mais livre, assim, sabe? Sendo uma flor, mas eu não necessariamente tendo que me, tipo, fazer pétala por pétala ou, tipo, raminho por raminho. Quis fazer uma coisa bem mais livre mesmo. Algo que me desse prazer mesmo em fazer e não ficasse sempre pensando o que pode dar errado. Porque por muito tempo eu fui assim, né? E não é muito saudável, né? Como eu sempre comento aqui, o processo tem que ser bom, né? E não só o resultado. Foi muito bom pra mim ficar um tempo longe, assim, de arte, tipo, de fazer arte. Porque arte a gente tá sempre consumindo. Pra mim, mudar o olhar e pra mim... Eu não tava muito satisfeita, tipo, em fazer, sabe? Antes. É porque a gente tem a sensação que todo mundo faz, tipo, os artistas tão sempre produzindo. Então, a gente se coloca nessa caixinha de ter que sempre produzir. Mas é cansativo, é... Cansa a mente, cansa o corpo. Não é muito saudável. Então, eu quis me dar esse espaço pra mim fazer outras coisas. Ler livros e tal. Coisas que eu tava fazendo no canal também. Pra mim ter outros olhos quando eu fosse começar de novo. E realmente foi o que aconteceu. Gostei muito de fazer. Sem pressão. Tipo, eu queria gravar. Eu sabia que tinha que ficar bom, né? Que eu gostasse, mas eu não pus tanta pressão em mim mesma. E, no fim, isso é o mais importante, né? Mais do que entregar um trabalho perfeito. Porque não é, né? Nunca é. Mas entregar um trabalho que a gente goste de fazer. Esse, pra mim, é sempre o principal. E daí, eu fui fazendo mais algumas coisinhas. Mais alguns detalhes. Fiz no vidrinho. Fiz mais flores do que eu imaginei que ia fazer. E eu gostei muito. Eu já queria fazer um cartão postal com essa ilustração. E ficou assim. Adorei o resultado. Sério. É uma das melhores pinturas do ano pra mim até agora. Principalmente pelo que ela está significando no momento, né? E toda essa volta minha de fazer arte. E ficou assim. A luz não está me ajudando muito. Eu adorei. Ficou muito lindo. Eu gostei. Eu gostei do processo, principalmente. Eu gostei de fazer. De me dispor a fazer. E sem muitas amarras, sabe? E sem muita pretensão. E sem me cobrar demais. Que é o principal aqui no canal. Que o filme te falo. E é isso. No final, o processo é que tem que ser bom, né? E a gente gostar do resultado final é só uma consequência desse processo ser bom pra gente. Então é isso. Muito obrigada por assistir. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.